E Lucas, muita gente estava curiosa para saber por que alguns pacientes da Covid-19 não apresentam sintomas. Por isso, um estudo foi feito nos Estados Unidos durante quase três anos por um pesquisador da Universidade Federal do Paraná e desvendou esse mistério. O texto foi publicado numa das revistas científicas mais importantes do mundo. Em novembro do ano passado, o marido da Isabela testou positivo para a Covid-19. E mesmo morando na mesma casa, ela e o filho não contraíram a doença. Meu filho, na época, com um aninho e alguma coisinha, não pegou. A gente fez o teste nele também depois, porque ele também ficou com uma tosse e eu também estava com uma tosse. Mas os dois negativaram, deu como uma gripe e do meu marido positivo. Ele teve febre, teve todos os sintomas. A Isabela já tinha tomado a vacina. Porém, no começo da pandemia, antes mesmo do imunizante, milhares de pessoas passaram pela mesma situação. Tudo indica que provavelmente essas pessoas tinham sido expostas a outros vírus comuns que causam resfriado e são muito parecidos com o da Covid-19. É isso que diz uma pesquisa realizada para estudar essa parcela da população, que teve contato com pessoas contaminadas, mas não positivaram. E até mesmo aquelas pessoas que foram contaminadas pelo coronavírus, mas não desenvolveram a Covid-19. Nós tivemos a ideia de usar dados pré-existentes, dados genéticos pré-existentes, que estavam no centro, no registro de doadores de medula óssea dos Estados Unidos. E aí nós convidamos que essas pessoas, elas se cadastrassem e baixassem o aplicativo de celular. E aí todos os dias elas relatavam os sintomas, se elas tinham qualquer sintoma, por mais simples que pudesse ser. E também relatar os testes de Covid e detecção do que elas faziam. E aí a gente cruzou todas as informações genéticas que já existiam com esses dados que elas relataram no aplicativo. E foi aí que a gente achou o nosso resultado de associação genética. Os resultados mostram que as pessoas analisadas tinham uma espécie de mutação, que defendeu o corpo do coronavírus, o causador da Covid-19. A pesquisa ainda mostra que 20% das pessoas assintomáticas tinham origem europeia. E por isso, para os pesquisadores, essa variável pode ser considerada comum. Esse tipo de informação é muito importante, porque ela pode dar novas informações de como usar outros alvos para as vacinas e também outros alvos para terapia. Então, por exemplo, ela poderia ser usada como um alvo para uma vacina que protege os indivíduos contra assintomas da Covid-19. Então, a partir do momento que as pessoas se vacinam, elas também vão estar sendo expostas em umas partículas virais. Vão reconhecer isso, o sistema imune vai reconhecer essa partícula. E quando ela for exposta de verdade pelo vírus da Covid-19, ela vai ter que fazer uma resposta rápida e vai eliminar sempre por conta. É o mesmo mecanismo que a gente identificou nesses indivíduos. Sobre todas essas pessoas, hein?